Praticamente as lâmpadas, grande parte queimada, tudo escuro, gente, como caminha, né, na circular da Lagoa Maior com uma escuridão dessa. E não é só ali não, viu, gente, não é de hoje que nós noticiamos aqui reclamações dos moradores em relação ao serviço de iluminação pública na cidade. Os moradores reclamam de pontos escuros e não é só dos pontos escuros, não, desta fiação penduradas também na rede de iluminação pública. Acompanhe a reportagem. Seu Hélio Benites não cansa de reclamar de lâmpadas queimadas na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Há meses, trecho da rua, está às escuras. Ana, olha a escuridão que é isso aqui, Ana. Pelo amor de Deus, boa noite. Dá uma olhada. Luz só pra lá, ó. Olha isso aqui. Viste ser até estrupado aqui, ó. São inúmeras as reclamações, assim como a do seu Hélio. E o prefeito Ângelo Guerreiro reconhece que a empresa responsável pelo serviço não tem dado conta da demanda da manutenção do serviço de iluminação pública. Nós estamos com a empresa aí, com todo o respeito, né, tá meio capengando, né, tá capengando é aquele problema que nós sempre, eu sempre comentei, Ana, toda a parte Henrique aqui nos registrando, é, muitas empresas, elas mergulham pra poder ganhar a licitação. E acaba o quê? Acontecendo que depois ela começa a trabalhar no vermelho. E aí acaba deixando a desejar. Para resolver essa situação e melhorar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a prefeitura vai adotar uma parceria público-privada, PPP, cujo processo já está em andamento. Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa por meio da PPP, mas uma empresa apresentou contestação ao edital. Nós já estamos, ontem mesmo, a nossa equipe, fomos no Tribunal de Contas, até por conta que tem alguns detalhes pra ser reajustado, não é da forma aleatória do município. O Tribunal de Contas pede uma justificativa por conta de uma PPP do Parque Geral de 17 mil pontos. E o que que acontece? Essa empresa que ela vai cuidar desse parque, ela é responsável por braços, ela é responsável por manutenção. Ela tem 12, 48 horas, conforme o local. Ela, nós não temos aquele problema, o município não vai ter aquele problema mais de licitar 12 ou 24 ou 36 braços de luminária, esperar um processo, 90 dias, a empresa, ela tem a responsabilidade de já fazer isso tudo. Então, vai facilitar, eles vão ter um local com um painel que, aonde tem uma lâmpada queimada, ela começa a sinalizar no painel e mostrar o endereço. Então, é uma tecnologia nova pra poder, mas nós temos todo, passar por um clívio, justificar o que que é, o que que não é. Enquanto isso, se nós tirarmos a empresa, vai ficar pior. Mas eu acho que ainda melhor do que a Electro, ainda está. Porque a Electro é, lamentavelmente, quando estava aos cuidados dela, era Deus nos acuda, né? Mas, tá perfeito? Não. Eles têm que melhorar, tem. Se fazer igual a moda, se não aguenta, pede pra parar. É a única coisa, né? O PPP sai esse ano, né? Sai, sai esse ano. Além da iluminação pública, a população tem reclamado também da fiação pendurada na rede de iluminação pública de Três Lagoas. Segundo o prefeito, esta é uma situação que também precisa ser resolvida. Esses fios pendurados é de responsabilidade da Electro, porque a rede é deles, eles que autorizam as empresas de internet, ou recebe, pra poder deixar eles ocuparem os postes. Nós notificamos, nós já vem notificando. Não é somente a poluição de fio, é o risco também. Eu já retirei fio dependurado de uma rua pra outra, que um motoqueiro pode pegar e até degolar. Entendeu? Então, a responsabilidade... Hoje, nós fizemos o cálculo, tem aí em torno, praticamente, quase na casa, de 40 empresas de internet, hoje, no município de Três Lagoas. Todas elas fazendo essa fiação aí, fazendo essas mazelas, podemos assim dizer. Que deixe, se pelo menos tirasse os fios que quebram, não. A responsabilidade deles, mas nós vamos fazer um projeto de lei, já falei, pro jurídico, pra poder nós tomar providência. Porque a Electro pode ser dona dos postes, mas quem é o comando é nosso. Então, tá faltando também um comando da parte de diversas pastas, pra poder isso acabar.